Nananananana... 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 Se você para pra dar conselho Acho que vou também parar pra me escutar Não dá mais pra levar desse jeito Pois nessa vida a gente não leva a nada Só não quero mais ficar sozinho Não, 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 não... Só não quero mais ficar sozinho Nananananana... 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 Se você quiser sentar pra conversar Acho que vai demorar um tempo pra isso acontecer Onde você quer chegar? Tô pronto pra resolver com você Passe a visão do que vai ser O que realmente importa pra você Nananananana... 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 Só não quero mais ficar sozinho Nanananana... Só não quero mais ficar sozinho Nananananana... Você precisa de alguém pra te levantar Só não quer mais ficar sozinho Não, não, não Só não quer mais ficar sozinho Você precisa de alguém pra te levantar Você precisa de alguém pra te levantar Você precisa de alguém pra te levantar